Olá, meus irmãos, boa tarde. A Santa Paz, o Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos. Eu quero declarar a quebra de toda maldição orando junto com você e lendo os Salmos 91 em nome de Jesus, tá? Compartilha, por favor, essa oração, a oração das 18 horas. Compartilha aí nas suas redes sociais, copia o link e manda pra todo mundo aí que você quer abençoar, tá? E se inscreve aqui no canal, clicando o sininho, a palavra todas e deixa o seu like aí para abençoar. Quero lembrar a todos que dia 30 eu estarei subindo um monte pra levar todos os nomes que estão aqui, ó. Nomes, a foto das mãos, a foto dos olhos, estão aqui. Já mandou a sua? Não mandou ainda? Mande, meu irmão, mande pra ficar consagrando aqui no Óleo de Fogo, tá? E faça o seu voto de um real por cada nome que você enviar ou, né, um real por cada foto que você enviar pra abençoar a obra de Deus. E seja fiel, porque até o final do mês, até o último dia, bênçãos vão passar pelas suas mãos pra glorificar o nome de Jesus na sua vida, tá bom? Vamos lá? Olha o que diz aqui em João capítulo 15, fala assim, ó. Eu sou a videira, versículo 5, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora a semelhança do ramo e secará, e o apanhará, lançam, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Permaneça em mim e as minhas palavras permaneçam em vós. Aí pedireis o que quiseres e será feito. Você vê que palavra, né? Sem mim nada podeis fazer. Isso é verdade. Eu, antes de conhecer Jesus, era orgulhoso, né? Eu achava que o dinheiro comprava tudo. E tudo era possível pra aquele que tinha dinheiro, né? Que tinha amigos e não é, meu irmão. Tem coisas que a gente vai conseguir, mas há coisas que só Jesus pode fazer. Por isso ele disse, sem mim nada podeis fazer. Há limites e impostos ao homem, né? Nós somos limitados. Tem situações que você não vai vencer aquilo. Tem situação que você não vai passar da porta. Pra você conseguir vencer aquilo, ultrapassar aquilo, você vai precisar de Jesus Cristo. E ele está à sua disposição. Ele é seu Deus. Viva com ele, ande com ele. E certamente você vai vencer todos os impossíveis que existem nesse mundo. Tá bom? Essa situação que você está vivendo mesmo é uma delas. Sem Jesus você não vai conseguir vencer isso daí. Então chama ele. Chama ele. Coloca ele na frente. Dá sua vida pra ele. Entrega sua vida pra ele. E fala assim, ô, sozinho eu não consigo. Fala assim, eu sou ser humano, como diz a Bruna Carla. Ela fala, sou ser humano. Então sem ele não dá. Sem ele não dá. Só ele mesmo, tá bom? Salmos 91, versículo 1. Leia em voz alta comigo assim. O que habita do esconderijo do Altíssimo e descansa a sombra do Onipotente, diz ao Senhor. Meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobri-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiam mil ao teu lado, dez mil à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois dissesse, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua casa. Porque os seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspede. Calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor e o livrarei. Pulo-ei a salvo, porque conheço o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saci-á-lo-ei, com longevidade lhe mostrarei a minha salvação. Pai, aqui estão, meu Deus, os milhares de nomes, fotos, que foram enviadas, meu Deus, para livramentos, para cura, libertação e portas abertas. Abre, meu Deus, todas as portas, Pai. Quebra toda a maldição, Deus. A hereditária, a proferida, a bruxaria, a magia negra, a macumba. Quebra, Pai. Quebra para que o teu povo seja abençoado. Eu declaro que a maldição já está quebrada. E portas estão abertas a partir de agora. Consagra a nossa água, Deus. Quem beber da água seja curado, livre e abençoado. Diga no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga amém. Graças a Deus. Beba a sua água aí e seja abençoado. Ah, que maravilha, hein? Que bênção. Glória a Deus. A gente se encontra às nove da noite, tá? Avisa todo mundo aí. Nove da noite, live de milagres. Deus abençoe. Se precisar, é só chamar. Um abraço. Fica com Deus.